Cintura Cintura, sex, corpo de viola, lábios de princesa, ela é uma boneca Ela diz que me quer provocar, não vai aguentar Eu tento, mas o meu olhar segue, ela consegue Me tirar do sério, eu falo sério Aquele bum, 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 bum Também é difícil mais pensar Juro não vale a pena me provar Juro vais gostar, vais adorar Eu sou bom Eu sou, eu sou, eu sou uma ninguém dos Ninguém me toca e me beija dessa maneira Ninguém me aperta da forma como tu faz Tu despertas em mim sentidos que eu não conheço Tu és a luz que ilumina meu universo Aquele bum, 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 bum Também é difícil não gostar Juro não vale a pena me provar Juro vais gostar, vais adorar Eu sou Eu sou maninuitos Eu sou maninuitos Eu sou maninuitos Eu sou Eu sou maninuitos Eu sou 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 Obrigado.